Olá amigos, está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, nós vamos falar sobre o controle de pragas na soja. O programa destaca ainda a ação do Pronassolos e o mercado das frutas no Brasil. E a gente abre esta edição com os destaques do portal AgroLink na pecuária e aumento nas exportações de carne e suína. Porém, a liquidez diminuiu no mercado do animal vivo entre o fim de fevereiro e o início deste mês de março. Na agricultura, o Engá controla as pragas do cafeiro. A planta atrai inimigos naturais que controlam a broca do café e o bicho mineiro. O AgroLink destaca ainda que no mercado de grãos as inspeções semanais caíram nos Estados Unidos agora, no último mês de fevereiro. Ainda falando sobre o mercado de grãos, a safra de soja deve ser superior a 135 milhões de toneladas. Para o milho, a da Tagro prevê 24 milhões de toneladas. E a produção também tem problema nos estados do Tocantins e na Bahia. No Tocantins, a soja está comprometida devido às chuvas e os produtores pedem ajuda. Já na Bahia, no estado nordestino, os produtores da região oeste estão em alerta para a ferrugem asiática. Ao todo, pelo menos 14 focos da doença já foram registrados. Estas e outras notícias do agronegócio você encontra em agrolink.com.br. Visite o nosso portal, você já sabe, e fique muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no campo. E agora nós vamos trazer mais dicas para os agricultores. Recentemente foi lançado o Programa Nacional de Solos no Brasil, o Pronasolos, que já é considerado um sucesso entre os agricultores. A plataforma tecnológica, que foi elaborada pelo Mapa, reúne os dados disponíveis sobre solos do Brasil. O programa coletou informações sobre os solos nos últimos 80 anos e permite o cruzamento de diferentes informações, como, por exemplo, saber a disponibilidade de água no solo de determinada região. Como detalha, a diretora do Departamento de Proteção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Mariane Crespolini. Pronasolos trará dados que envolvem desde informações para a segurança nacional, ordenamento e uso da terra e outras informações, inclusive mapas inéditos, como de erodibilidade do solo, fundamental para a implementação de uma agropecuária sustentável. O Brasil não possui informações suficientes e no detalhamento necessário sobre os solos. Apenas 0,6% dos solos do Brasil estão mapeados com uma escala menor que 1 para 100 mil, o que significa que para cada 1 centímetro no mapa, eu estou falando de 1 quilômetro na área real. Por isso, a primeira entrega a ser realizada este ano é a plataforma Pronasolos, que reúne em um sistema único as informações já levantadas do solo, além de alguns mapas inéditos. Esta é a Mariane Crespolini falando sobre o Pronasolos. A gente vira a pauta aqui dentro do AgroLink News, pois a principal commodity brasileira, a soja, teve problemas agora na safra 2020-2021, que começou a ser colhida no mês de fevereiro. E para ampliar este tema, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, doutor e professor da Universidade de Passo Fundo, Mauro Rizardi. Antes de mais nada, professor, eu agradeço a sua entrevista aqui para com o AgroLink News e começo esse bate-papo perguntando como o senhor está analisando hoje o cultivo da soja na região sul do Brasil. A safra de soja este ano, ela sofreu um atraso inicial na semeadura, o que faz com que nesse período do ano nós tenhamos situações diferentes no campo, onde nós temos aquela soja semeada mais no cedo, no mês de outubro, ela está em fase reprodutiva, já há alguns casos até com o período de enchimento de grãos completo. Nós temos boa parte da área cultivada de soja, que foi semeada na segunda quinzena de novembro e várias áreas também semeadas em dezembro. Essas áreas estão ainda em fase vegetativa, algumas delas, e outra parte da lavoura está em fase de florescimento e enchimento de grãos. Então nós temos uma diversidade de estágio de desenvolvimento da soja nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul principalmente. Se nós pegarmos e observarmos o Paraná, nós já temos no Paraná uma outra situação com a soja em final de ciclo e algumas áreas já em fase de colheta, em torno de 35, 40% das áreas do Paraná já estão sendo colhidas. No caso mais ao Rio Grande do Sul ainda, nós vamos levar alguns dias para começar o período de colheta, acredito mais 15, 20 dias aí, a gente já tem algumas áreas onde se faz, está apta a colheta da cultura. Mauro Rizard, de forma recorrente, o produtor vem encontrando aí plantas daninhas cada vez mais resistentes. Qual é o manejo correto para minimizar estes impactos negativos? Bom, Lucas, mais especificamente na minha área de atuação, que é a área de manejo de plantas daninhas, o que nós observamos neste ano? O crescente número de casos de resistência, nós tivemos algumas confirmações de espécies resistentes a origem da glifosato, como o capim-arroz, na região de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, mas também já com outros casos relatados de suspeita de resistência dessa espécie, no capim-arroz, na região de Santa Maria, na região de Cruz Alta, ou seja, uma espécie que vem crescendo bastante a ocorrência dela a partir das regiões de Vars, da região de Arroz. Então, esse é um caso novo de resistência relatado. Nós também temos casos de resistência, não necessariamente no Rio Grande do Sul, mas nós temos relatos de escapes do controle de leiteiro aos herbicidas, principalmente glifosato, e nós tivemos a confirmação da resistência de leiteiro no estado do Paraná. Então, é um alerta para o produtor do Rio Grande do Sul ficar atento a essas áreas, onde tem leiteiro que está sobrando nas áreas. Então, o manejo deve envolver diferentes práticas, e não só o herbicida, práticas culturais, para que a gente possa diminuir a infestação e o banco de sementes nessas culturas. Professor, muitos estados também estão intensificando a colheita da safra de grãos de verão. Agora, para o próximo plantio, quais são os cuidados necessários que os agricultores devem redobrar para auxiliar na sua produção agrícola? Como eu falei anteriormente, um ponto importante que a gente deve ficar atentos é o manejo pós-colheita, o chamado também manejo outonal. O que é isto? Cada vez mais nós estamos colhendo a cultura do verão, principalmente a cultura da soja, de uma forma mais antecipada. Então, se pegar no Rio Grande do Sul, essa colheita antecipada, no mês de março, faz com que nós tenhamos uma janela, um período longo, entre a colheita da cultura do verão e o estabelecimento da cultura do inverno. Então, uma estratégia eficaz e eficiente no manejo de plantas aninhas é que nós fazemos um bom controle nesse período. Esse controle nesse período faz com que a gente corrija aquela falha do controle das plantas dentro da cultura da soja, que não fiz efetivamente um bom controle, e me permite limpar esta área para estabelecer uma cultura subsequente, seja um trigo, seja uma cultura de cobertura, ou mesmo uma pastagem na sequência. Esta entrevista com o professor da UPF, Mauro Rizardi, e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, atualizou a sua ferramenta de pesquisa de preços de hortifrutis no Brasil todo. A partir de agora, ficou mais fácil realizar a consulta de dados que são atualizados com relação ao mercado de hortifrutis no portal da companhia. No item Consulta Preços Diários, foi disponibilizada uma nova ferramenta elaborada pela estatal, que conta com uma interface mais moderna, prática e também intuitiva. E um dos pontos fortes desse novo formato é a visualização de conteúdo. Para falarmos mais sobre esse tema, eu converso com a Joyce Fraga, gerente de estudos de mercado de hortigrangeiros da Conab. Joyce, inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente que ferramenta é essa. E a gente consegue aí ter uma ideia de quais são os alimentos mais pesquisados? Sim, a gente percebe a consulta, principalmente naqueles alimentos que são mais consumidos e comercializados, né? Das hortariças, por exemplo, alface, tomate, batata, cebola. Então, dado o universo de produtos ser bastante amplo, a gente consegue, a gente tem demandas de produtores e também de consumidores que utilizam as centrais de abastecimento, buscando informações para os mais variados tipos de produtos. Na prática, Joyce, o que esta ferramenta traz de auxílio para o produtor? Ela auxilia o produtor para ele ter ideia do preço que está sendo comercializado esse produto nas diferentes centrais de abastecimento do país. A gente tem no sistema mais de 30 centrais de abastecimento e isso ajuda ele na tomada de decisão, por exemplo, no direcionamento da sua produção. A gente já recebeu demandas e informações de produtores que analisam os preços que estão sendo realizados naqueles mercados, em determinados mercados, os mercadistas, para, assim, tomar a decisão para qual mercado, fazendo aí a análise de custo do transporte, para qual mercado ele poderia direcionar e ter uma melhor rentabilidade para comercializar o produto que ele produziu. Esta entrevista com Joyce Fraga, gerente de estudos de mercado de hortigrangeiros da Conab. Nós vamos adiante com o AgroLink News, pois chegando agora na reta final do programa, nós vamos falar sobre a cadeia leiteira. Nesta semana, o Conselho Monetário Nacional editou duas resoluções que liberaram a concessão de créditos de custeio para os produtores e cooperativas do setor. As duas resoluções que regulam a liberação dos recursos concedem, em até dois anos, o prazo para a retenção de matrizes bovinas de leite em suas propriedades. As taxas de juros são de 6% ao ano, com prazo de reembolso em 240 dias. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri, classificou a medida como uma necessidade emergencial. É uma linha de crédito para que os agricultores possam reter as suas matrizes em função de uma crise existente no setor. Outra é uma linha de crédito para as indústrias que possam melhorar o pagamento de leite ao produtor. A FAESC vê isso como medidas emergenciais no momento de crise, mas não vê isso como uma solução definitiva. O que nós precisamos é que tenha um equilíbrio entre o custo de produção de leite com lucratividade, que a indústria possa ser competitiva, mas, acima de tudo, que o consumidor de leite ou de lácteos possa adquirir esses produtos. E agora, espaço para as cotações. Vamos aos indicadores econômicos, atualizando nesta sexta-feira os preços do milho. O grão está sendo negociado. A saca de 60 quilos a R$ 90,50 em Campinas, em São Paulo. R$ 81 é o preço do milho em Cascavel, no Paraná. R$ 84 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Em Rio Verde, em Goiás, o milho sendo comercializado a R$ 77. E, em Rondonópolis, R$ 73. Esta é a cotação do milho para esta sexta-feira. Com essas informações, meus caros, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente sexta-feira e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho